A temporada de Reis, a superprodução da Record TV estreia na próxima segunda, tá? E é dia 17, viu? E é sobre a história de Davi e a missão de unificar um reino dividido. Olha que interessante e também atual essa história, tá? Uma extensa pesquisa histórica foi realizada para toda a série. E a trama mostra que a vida dos reis e rainhas há 3 mil anos era bem diferente, viu? Nós preparamos um VT bem legal sobre isso. Olha só que interessante. Nossa, que cara linda que você fez pra chamar um VT aqui. Coroa, cetro, capa. Quando pensamos em uma rainha ou rei, essa é logo a imagem que vem à nossa cabeça. Mas há 3 mil anos, a vida dos reis não era bem assim. Os registros mostram que o primeiro rei de Israel, Saul, governava a partir de tendas, de acampamentos. Davi chega ao poder depois de Saul e tem um palácio. Mas não é um palácio como estamos acostumados a imaginar. Mas até construir o seu palácio e se estabelecer como rei de Israel, Davi enfrenta uma longa jornada de fé. As terras do norte, no reino de Israel, o filho de Saul assume o trono. Eu acho que eu não gravei nenhuma cena sem a coroa. Eu acho que até os momentos que ele está de pijama e que ele está saindo do quarto acordando, ele está com a coroa. Ele sente que a força, que o poder está aqui, né? Responde! Esbossete se revela um líder frágil para o reino de Israel. O que está acontecendo? Não é da sua conta? E o que é da sua conta, você atrapalha! Esbossete é filho do rei, ele é um príncipe. Então, Davi não é um príncipe. Mas ele é o escolhido por Deus. Davi fica mais maduro porque ele se torna consciente realmente do papel dele enquanto rei. E esses não são os únicos reis dessa trama. O grande inimigo do povo israelita segue incansável. O rei Aques, soberano dos filisteus. Ele enxerga como uma grande oportunidade. E isso só aumenta mais a sede de poder do Aques. Ele começa a ficar completamente ansioso por essa vitória, por essa conquista, por tirar o Esbossete, para acabar com a possibilidade de Davi se tornar um rei. Por acaso você já tirou a casa de saúde do poder? Vamos dizer que vai enfraquecer um pouco mais. Fala logo como! Na verdade, Israel é de Deus. Então, se você quer Israel fortalecido, você tem que se sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus é aceitar quem Deus tinha escolhido como rei. A nova temporada da série Reis, A Conquista, estreia segunda, dia 17, logo após o Jornal da Record. Não, se de ver uma matéria, assim, a gente já fica emocionado. Imagina a série completa. Logo vai vir Cleópatra. Que super produção, hein? Parabéns à Record TV. Imperdível a partir da próxima segunda, dia 17, aqui na tela da Reis. Eu fiz a filme de Cleópatra. Só que você precisa dar uma melhorada nesse cabelo, né, querida? A rainha é Danilo Cairo. Ai, ai, ai. Gente, é o seguinte, ó. Tem mais um convite pra fazer pra você. Imperdível, tá? Sim. Tá chegando a hora. Amanhã é sexta-feira. E sexta-feira a gente encerra a semana mostrando foto dos nossos amados telespectadores aqui no telão. Isso. Então você que ainda não tirou a sua foto.